A Polícia Militar de Nova Brasilândia acabou recuperando a F-1000, que havia sido furtada em Migrantinópolis. A recuperação da caminhonete aconteceu após a Central de Operações da Polícia Militar receber uma ligação informando que a mesma estava abandonada no Setor 15. Diante da situação, a guarnição compareceu até o local, onde constatou o fato. A caminhonete acabou sendo encaminhada até a Delegacia da Polícia Civil, onde após os trabalhos técnicos, estará à disposição para a restituição do seu verdadeiro dono. A caminhonete estava no Setor 15, saída para São Miguel, com imagens de Gustavo Henrique. Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.